Alunos, continuando o nosso estudo aqui de lógica das proposições e álgebra booleana, estamos aqui agora a falar no capítulo de minimização de funções booleanas, correto? Muito bem, peço a assistir sempre o vídeo até o final e marca um curtir aí para o professor, não esquece não, vamos lá. Para minimizar ou simplificar uma função booleana, é a operação mediante que vamos reduzir o mínimo número de termos, resultando em economia de um circuito a ele correspondente. Os métodos são o algébrico, o mapa de Carnot e esse pouco difundido aqui que é o Guiné-Macruski, o Guiné-Macruski, tanto faz, correto? Vou começar aqui com o algébrico que já foi amplamente discutido anteriormente, você pode olhar aí na nossa apostila que você encontra no site, nos capítulos anteriores, dentro lá de funções algébricas, a gente já falou muito desse método. Bom, basicamente é o seguinte, dado uma função, o que eu vou? Vou desenvolver ela, então aqui eu tenho o A, que vai estar o E multiplicando, e aqui você tem B ou C linha, B linha ou C, aí você vai fazer esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Correto? É a propriedade da distribuição. Então você tem B, B linha ou BC, ou, perdão, B linha, C linha ou C linha C. Repito, AB ou, aqui vai fazer a distribuição do mesmo jeito que eu fiz ali, então vai ficar A linha B ou A linha C linha, ou B linha B ou B linha C linha. Perfeito? Beleza pura. Muito bem, lembrando que toda vez que aparece, né, por exemplo, A e A linha, isso equivale a zero, certo? E no ou, aqui, ó, aqui é zero, aqui é zero, e aqui é zero, certo? Porque zero ou alguma coisa é alguma coisa. Daí eu vou ter ABC ou AB linha C linha ou AB ou A linha B ou A linha C linha ou B linha C linha. Bom, tá aí, eu usando aqui, esses dois, eu colocando AB em evidência, vai ficar C ou 1, que é 1, né, e AB e 1 é AB, então já simplificou, vamos ver o que que eu vou ter mais aqui, aqui, ó, aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eu posso colocar o B linha C em evidência, vai ficar A ou 1, então B linha C linha, ou, não é aqui nada, beleza, A linha B ou A linha C linha, então já simplificou bem. Aí agora, opa, opa, esse aqui com esse aqui, eu posso colocar o B em evidência, vai ficar A linha ou A, que é zero ou 1, então dá 1, ou B, é EB, que dá B, ou B linha C linha, ou A linha C linha, perfeito? Tudo bem, esses dois aqui, esse com esse aqui, tem o teorema, né, que se eu usar a distribuição, vai ficar B ou B linha, que é 1, né, e B ou B C linha, né, e aí então vai sobrar só 1, ou isso vai ser B ou C linha, ou A linha C linha. E aí eu vou usar o mesmo teorema aqui, opa, aqui eu vou colocar o C linha em evidência, não é o mesmo teorema não, perdão. Aí vai ficar 1 ou A linha, 1 ou A linha é 1, e C linha, C linha. Então deu B ou C linha, aí não dá mais para simplificar mais do que isso, tá? Então perceba que é um método de simplificação algébrica, eu peguei uma expressão grande, um circuito enorme, e cheguei a nisso, quer dizer, um circuito bem mais simples. Se a gente pensar em máquina, né, em chips, então você tem um chip aí, que poderia estar configurado com aquilo, para executar a função, ou configurado assim, e iria executar a mesma função. Então, você vai perceber que em termos de material você gasta menos, e o circuito fica muito mais rápido. Se você estiver pensando em linhas de programação, você tem uma linha de programação, que segue aquela sequência, para executar um ponto qualquer. Se ele estiver com essa linha de sequência, ele vai executar o mesmo, também vai computar muito mais rápido. Então, está vendo por que a simplificação é importante demais nesse tópico de áudio babuliano, que é altamente relacionado com a parte tanto de hardware, quanto de software, e quanto de inteligência artificial. Ok? Então, marca um curtir, vamos para o próximo. Obrigado. Obrigado.